Dois homens foram presos com quase uma tonelada e meia de maconha. Quanto que dá uma tonelada e meia? 1.500 quilos de maconha dentro do furgão. Quando você olha o furgão, aí você fala assim, gente, dá uma olhada, quer ver? Olha a droga que foi apreendida, você vai ver o carro. Quando você olha o carro, é um veículo oficial do Exército Brasileiro. Olha isso. Só que a polícia descobriu que é fake. Segundo a polícia, eles vestiam fardamentos falsos e o carro era falso também. Eles inventaram essa história para conseguir passar por blitz, para conseguir passar na estrada. Sabe quanto tem de droga aí? 3 milhões de reais. Duro golpe nos traficantes. Balança a reportagem. Os fardos foram retirados um por um de dentro do automóvel, totalizando aproximadamente uma tonelada e meia de maconha. A carga era transportada por uma dupla de criminosos em um furgão clonado e disfarçado de veículo oficial do Exército. Os dois estavam com roupas caracterizadas do Exército. Claro que tudo fake, tudo falso. Eles não são soldados, não tem nenhuma patente no Exército, são dois criminosos. A droga que havia deixado o cascavel no Paraná tinha como destino a capital gaúcha. Os presos, de 29 e 34 anos de idade, moravam na cidade paranaense. Eles confirmaram ter feito o mesmo trajeto outras vezes, mas não revelaram a origem do entorpecente. Eles viram que perderam, viram que não ia dar para eles, mas ficaram com aquela cara de paisagem, achando que agora os policiais vão nos ver, ver que estamos aqui fardados com a roupa do Exército e daqui a pouco vão nos liberar. Só que aí os policiais, que não são bobos, já têm uma expertise, fazem um trabalho de excelência, e como vocês podem ver aí, praticamente todos os dias a gente está com apreensões e prisões também, eles não caíram no conto da carochinha, foram verificar o interior do furgão e encontraram quase uma tonelada e meia de maconha. Olha aí, os bandidos, eles vão tentando, né, ludibriar a polícia, eles... Ah, o veículo do Exército, deixa passar, deixa passar. Ô, pera um pouquinho, deixa eu dar uma olhadinha aí, é do Exército mesmo? Dá o documento. Ô, o cara começa a tremer, começa a dar aquele suador. Já era, né? Já era. Tirocínio policial. Tirocínio, é aquela percepção do policial, né? A experiência junto ali com a atenção traz essa informação. E o policial bate o olho, Gotinão, ele já sente. A Polícia Rodoviária Federal tem excelentes profissionais. Pena que ela é uma instituição pequena, no meu modo de ver, para o tamanho do Brasil.